Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou neste vídeo ensinar como fazer para baixar as famílias quando elas não baixam junto com a instalação do programa. Por exemplo, eu baixei aqui o Revit para mim e a minha versão aqui é 2021 e podem ver que aqui quando eu abro o arquivo para baixar famílias a pasta está vazia, olha, não tenho nenhum arquivo aqui dentro. Então eu vou fechar aqui e vou entrar aqui neste ícone aqui, obter conteúdos da Autodesk. Se for o Revit 2021, esse ícone está disponível ali. Ele vai abrir aqui a página do Revit, conteúdo da Autodesk Revit 2021. Eu vou deixar este link aqui disponível na descrição do vídeo para que fique mais fácil caso a versão de vocês seja 2020, 2019. Entrando nesta página nós vamos baixar aqui. Se o seu Revit for a versão em inglês, vocês vão baixar os conteúdos das famílias que estão aqui nesta aqui, olha, nesta parte aqui, Librares, tá? Aqui é Imperial, tá? Se você usa o sistema métrico, tá aqui. A gente usa o métrico, né? Ali em cima é o Imperial, mas o métrico está mais aqui para baixo, ok? E daí você vai baixar esses dois arquivos ali. Para português, nós vamos baixar mais aqui até achar o português. Está aqui, ó, português Brasil. Então nós vamos baixar esses dois primeiros arquivos aqui, que é para 2021. Aqui eu vou baixar e criar uma pasta aqui em documentos. Deixa eu abrir uma pasta aqui, uma nova pasta. Um minutinho. E eu vou criar aqui uma nova pasta, arquivos Revit 2021. Vou criar com esse nome mesmo, tá? Só para salvar os arquivos ali. Vou abrir aqui a pasta. Aí salvar. Ele já salvou. Agora eu vou salvar a outra. Ok? Vamos baixar o outro também. Já está na pasta ali. Salvar. Essa aí vai demorar um pouco mais, porque são as famílias, né? Enquanto isso, olha, enquanto ele faz aqui o download, eu vou mostrar caso a versão de vocês seja 2020 ou 2019, como que vocês podem proceder. Entrando no link que eu deixei lá na descrição do vídeo, vocês copiam isso aqui, ó. Conteúdo do Autodesk Revit 2021 e colam aqui. Ok? Colar. Tá? Vocês só trocam aqui 2020, se o de vocês foi 2020, 2019, caso seja 2019. Ó, vamos para 2020 só para testar. Abriu aqui essa parte, ó. Conteúdo do Autodesk Revit 2020. Vocês vão clicar aqui. E aqui, igualmente, no 2021, nós vamos ter aqui primeiro para a versão em inglês. Aqui o imperial, sistema métrico aqui para a família de templates, né? Aqui embaixo, as bibliotecas, tá? Sistema métrico também. E o português, a gente vai descendo e vai procurar o idioma aqui em português. Está aqui. Vocês vão fazer o download dessas duas pastas, caso a versão de vocês seja 2020, ok? Bom, vamos voltar, então, lá para cima, ver se já terminou o download da 2021. Ó, está quase terminando. Mais um minutinho. Essa aqui já concluiu. Pronto, concluído. Vamos abrir, então, a pasta. Agora aqui, nós vamos fazer a instalação desses arquivos. Vamos primeiro fechar o Revit que estava aberto aqui. Vamos minimizar aqui a página da internet. E aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse. E executar como administrador. Aguarda um pouquinho. Só um minutinho até abrir. Ok, aqui nós vamos clicar em extract, ok? Aqui você pode escolher onde você vai salvar, se quer salvar em outra pasta. Eu deixo naquela mesma pasta ali, pessoal, porque é onde o Revit já está instalado, ok? Aqui ele já está extraindo os arquivos. Vamos aguardar mais um minutinho, daqui a pouco ele já termina. Ok, terminou. Vamos fazer a mesma coisa com a outra pasta, com o outro arquivo. Botão direito do mouse, executar como administrador. Mesma coisa, extract. Esse é um pouco mais rápido, ok? Pronto, ele já extraiu. Vamos ver se está funcionando direitinho? Vamos abrir o Revit novamente. O Revit demora um pouquinho para abrir, né? Aguardar um pouquinho aí. Viu, pessoal? Se esse vídeo está sendo legal aí para vocês, se está ajudando, inscrevam-se aí no canal, deixe seu like também, ok? Esperar, está quase abrindo. Vamos pegar aqui aquele modelo do Revit aqui, que vem de exemplo, né? Abrindo aí. Aquele modelinho que a gente já conhece. Vamos aqui para a planta de piso. Vamos clicar novamente aqui em Arquivo, Abrir, Famílias, e vamos ver se realmente as famílias estão aqui na pasta. E olha aqui, lembra que essa pasta estava vazia? Olha, agora tem tudo aqui. Vocês podem verificar aqui, estão todos os espaços aqui, olha, todas as famílias. Vamos ver aqui, de portas, olha. Vocês podem verificar aqui, vão clicando nas portas, tem um monte de portas aí, diferentes, que vocês podem utilizar. Comercial, vários modelos de portas. E vocês podem testar ali, ver outras, estão tudo ali, janelas, portas, mobiliário, tudo, ok? E eu agradeço aí a visualização de vocês, e se tiver sido útil esse vídeo, como já falei, inscrevam-se aí no canal, deixem seu like. E caso vocês estejam interessados em aprofundar seus conhecimentos em Revit, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, alguns links com os cursos aí bem interessantes. Olha, todos eles são ótimos, mas tem um especial que engloba Revit e AutoCAD. Este curso, ele tem uma série de famílias para Revit, blocos para AutoCAD, além de vários projetos já prontos. Onde você só vai precisar editar se quiser utilizar ali para algum trabalho de faculdade, por exemplo. Dê uma olhadinha lá, com certeza vai ajudar bastante. Bom, por enquanto é isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.